Quando eu vejo o João de Barro construindo Sua casinha no rincão do Pantanal Sinto no peito a natureza me sorrindo Como se o dia não chegasse no final Agradeço por viver em Mato Grosso Do Telespires, do Araguaia, do Xingu Do Rio Vermelho, Paraguai ou do Ronuro De todo canto, leste, oeste, norte e sul Amo Mato Grosso Amo Mato Grosso que planta e que colhe, semeando o chão Amo Mato Grosso da viola de coxo, raiz da canção Amo Mato Grosso, sua arte, seu povo, sua religião Amo Mato Grosso, tanto amor não cabe no meu coração Amo Mato Grosso, tanto amor não cabe no meu coração TV Record, a TV que ama Mato Grosso